E agora eu chamo a sua atenção para esta reportagem que vamos apresentar em que mostra que o laudo sobre a morte de um menino de 12 anos que morreu após se machucar dentro de uma escola deve ficar pronto em 15 dias. A família acredita que ele tenha sofrido bullying, mas a direção do colégio nega. Acompanhe. Para a família não há dúvidas. Eduardo Souza Cordeiro, de 12 anos, sofria bullying e por isso foi agredido dentro da escola. Ele chegava machucado, a mamãe foi lá, reclamou. Essa terceira vez agora aconteceu isso que já foi o óbito. Esta menina que estuda na mesma sala de Eduardo conta que viu o amigo ser agredido por outros colegas. Tinham três molecão batendo no Eduardo lá. Deixaram o menino jogado lá. Eduardo ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a escola, o menino sofreu uma queda durante uma brincadeira. A família registrou o boletim de ocorrência e ainda espera explicações do que aconteceu com o Eduardo dentro da escola. A polícia vai ouvir professores e alunos nos próximos dias. A vice-diretora nega que o menino tenha sido vítima de bullying. Eu estou lhe dizendo, afirmando que não, porque até sairia na mídia. Porque hoje em dia eles pegam, quando é agressão, quando é briga, eles põem no celular e põem na mídia. Dizer para a gente que ele foi agredido na escola, sofreu bullying, nada sobre isso. Esta psicóloga diz que pessoas que sofrem bullying demonstram muitas mudanças no comportamento. Geralmente, a criança ou o adolescente, ele chega em casa machucado, com uma roupa rasgada, ele não quer ir para a escola, ele quer mudar de sala. O laudo do Instituto Médico Legal deve sair em 15 dias, com as causas da morte do jovem. Olha, a direção da escola nega, parece que existe, inclusive, testemunha. O mais importante de tudo isso é que sirva de alerta para todos nós. Porque, normalmente, eu digo isso porque eu tenho filho nessa idade, inclusive, muitas vezes os nossos filhos reclamam, falam, e a gente deixa para lá, não leva muito em consideração, acho que não tem importância. Todo sinal dos nossos filhos, todos os sinais são importantes. A gente tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes eles não têm ainda a maneira, talvez, muito clara de se comunicar e de dizer para a gente o que eles querem, até por medo. Então, é importante que a gente perceba, não é, nas entrelinhas, o que eles tentam nos dizer. Então, é importante que a gente percebe, não é, nas entrelinhas, o que eles tentam nos dizer.